É, meus amigos, que fase, hein? Fase 4 da Marvel e Thor Amor e Trovão é um filme tão, é, tão estranho que a coisa mais sólida, consistente e confiável é a bunda do Chris Hemsworth. E é isso, Taika. Erro feio, erro feio, erro rude. Valeu aí, pessoal da Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago de Barney, você está no Filodoxia para a crítica com spoiler de Thor Amor e Trovão. Simbora! E aqui você já sabe, eu já vou pedido logo, antes que o Homem do Boné dê mais um mole, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito e se você estiver assistindo essa prévia lá, barra aqui pelo Instagram, não esquece de passar no canal para prestigiar, ajuda muito, estamos chegando a 2 mil inscritos lá no canal, ajuda bastante. Então, agora sim, bora começar. Levando que essa crítica contém spoiler. É, meus amigos, é um filme, não é um filme divisivo, né? Se você desligar o cérebro e for para a galhofa, você vai se divertir aqui em Amor e Trovão. E eu poderia começar essa resenha aqui falando do Taika Waititi, mas não. Editor, coloca a carinha dele aqui, o Homem do Boné, Kevin Feige. Kevin Feige, meu querido, o que está acontecendo? Está dormindo? Está moscando? Está em coma? O que houve? O que está acontecendo, cara? Com as séries do Disney+, com os filmes dessa fase 4, com esse planejamento? Eu poderia ter culpar ou responsabilizar Taika Waititi tão somente, mas não, cara. Kevin Feige, os produtores da Disney, estão dando mole, sim, nesses projetos aí que estão acontecendo. E aqui, no caso, aí sim, a gente coloca aqui a carinha dele aqui, o maravilhoso Kreme de la Kreme, que eu gosto muito, queridinho aí, Taika Waititi, o maravilhoso What Doing in the Shadows, O Que Fazemos nas Sombras, A Nossa Bandeira é a Morte, Jojo Rabbit, tantos filmes tão bons, como Thor, Ragnarok, mas aqui a Ego Trip está muito doida e é um filme quase que, assim, meme ou filme. Ele usou o meme do Van Damme, usa o meme lá do bode da cabra, que eu volto e meia uso aqui no canal, né? Nós estamos, olha os dois aqui, beleza, olha aí. É, então, é um meme legal, mas assim, é um filme meio Ego Trip, né? É um negócio meio, mais ou menos, com o roteiro e a direção dele. E claro que o responsável direto, eu acredito ser o Kevin Feige, mas aqui também tem responsabilidade o Taika Waititi por entregar pra gente um filme episódico, quase que uma fanfic. Sim, Thor, Amor e Trovão é sim, sim, uma fanfic. Tem muito cara de fanfic. E olha que é baseado nos dois grandes arcos recentes do Thor, né? Que é a questão do gorro, o garniceiro, que a gente bem sabe, e da poderosa Thor, tudo trazido aqui pra esse filme, mas de uma maneira meio maljambrada. Então, Taika Waititi, deu mole, querido, deu muito mole. Tinha ouro na mão e resolveu ficar fazendo piadela o tempo inteiro, enfim. Bom, e ainda falando do Taika, ele tem lá, com o roteiro de Outrem, né? De outros, lá em Thor Ragnarok, a sua estreia no universo Marvel. E é uma excelente estreia. Thor Ragnarok é um dos meus filmes favoritos de todo o universo Marvel. Mas aqui em Thor, Amor e Trovão, eu não sei, editor, se você conseguir, coloca aí, mas parecem a todo momento quando tem um teatrinho ali com os atores outros fazendo os personagens do Thor e tal. Parece que volta e meia com a Melissa McCarthy e etc. Parece que o tempo inteiro, em alguns momentos, o filme é uma esquete mal montada do Saturday Night Live. Sabe Saturday Night Live, lá nos Estados Unidos? É tipo um Zorra Total melhor produzido. Então, volta e meia tem essas piadas maljambradas. E assim, vamos começar falando logo, tirando o elefante branco da sala, das duas melhores barra piores coisas do filme, que é a Poderosa Thor da Nathalie Portman. A gente só coloca ela aqui bonitinha. Nathalie Portman volta aqui pro projeto. Mas, cara, cadê ela merecer o Mjolnir? Cadê isso? Isso é tão importante lá no arco da Poderosa Thor, nos quadrinhos. Ela enfrenta com dignidade, com potência. Não acreditando na magia, né? Ciência, barra magia de Asgas. Mas, assim, ela enfrenta com dignidade o seu câncer. E por enfrentar com dignidade, ela se torna digna de ter o martelo e o Mjolnir. E não o encanto que o Thor, uma espécie de promessa, sei lá, uma ordem que o Thor dá pro Mjolnir. Complicado. Tira um pouco da força dela. Além de não ser co-protagonista, como eu pensava, ela é só quase que uma escada que fica ruim. Eu não gosto. Poderia ter sido aproveitado muito mais dessa personagem tão poderosa, literalmente, que é a Poderosa Thor, que é a boa atriz que a Nathalie Portman é. Outra questão, Christian Bale e o Gore, o carniceiro dos deuses. Cadê a carniça? Sumiu! Cadê as mortes? É tudo dito, não é visto em tela. Sabe, eu não sei se é por conta da censura. E aí tem uma cena muito clássica, né? Muito clara, na verdade, que fica bem aparente isso. Igual aconteceu com a Arlequina, né? Que quando mata as pessoas, sai confete. Aqui o Thor, quando tá lá no círculo dos deuses ali, eles sangram por purina dourada e tal. Talvez tenha sido por isso. Vai saber, né? Que tiraram um pouco da violência. Mas tinha que ter a periculosidade. O que o Taika faz aqui? Ele faz uma paródia dos deuses, ele diminui os deuses, ele faz uma caricatura satírica aí, uma pantomima, né? Um jeito bufão dos deuses, personificado lá no Russell Crowe, que a gente pode falar daqui a pouco. Mas ao diminuir os deuses, ao torná-los caricaturas e frívolos idiotas, você diminui a ameaça do vilão, do gore. Porque quem se importa com essa carnificina dos deuses? Ninguém. Mas assim, o gore do Christian Bale, ele às vezes beira a caricatura, mas tá muito bem. Ele grita por mais tempo de tela, ele grita por mais dramaticidade, mais gravidade, mas o filme corta. E é até interessante pensar, falando em gore, na sequência ali do preto e branco, que tá todo mundo falando e tal, curioso pensar que a parte mais interessante do filme, que muitos comentam, é uma parte satírica, inspirada do Zack Snyder, né? Que é aquela parte ali, da luta nas sombras, e o preto e branco, e as cores, curioso pensar. Mas enfim, gore do Christian Bale, e a poderosa torta da Natalie Portman, que eram as melhores coisas no filme, que gritam por mais espaço, não tem espaço. Taika, deu mole. Ah sim, tem uma coisa legal, que de novo não foi bem desenvolvida, que eu quero acrescentar aqui, que é a questão da crença, né? Da deidade. E eu acho que isso é um tema interessante, você fazer o paralelismo do gore com a Natalie Portman, né? Que ele tem desesperança, ele tem ressentimento, ele vive no passado, e tem ódio dos deuses pela doença, barra morte. E a Natalie Portman, com o seu personagem, com a Jane Foster, Judy Foster, etc., ela não tem isso, né? Ela não tem raiva dos deuses, acredita até que eventualmente seja ateia e tal, mas tem um paralelismo interessante ali, de como você trata a relação do ser humano com os deuses. Mas de novo, o Taekwati, quando diminui os deuses, diminui um pouco esse paralelismo. E aí, falando dos deuses e de relações, gosto também dessa ideia, desse triângulo, barra quarteto amoroso, dos personagens com as suas armas. Tem ali, funciona uma ou duas vezes, mas às vezes se excede um pouco, mas no geral, eu gosto dessa ideia do ciúme, das armas e tudo mais. E pra fechar, eu acho que vale a pena citar aqui, antes da gente encerrar, a questão do título do filme, né? Thor, amor e trovão, e sendo o amor aquilo que ele decide fazer com a filha do vilão e ser um pai, como o filme anuncia lá no início, quando ele olha pras crianças e tal, e a Jane não tá pensando muito em maternidade, etc. Acho que vai haver um terceiro filme naquela lógica, bem de filme dos Schwarzenegger e tal, Tiro no Jardim da Infância, que acredito que possa funcionar, né? O Chris Hemsworth, ele tem esse carisma com as crianças, tem um bom tempo de comédia, então pode ser uma dinâmica interessante, essa coisa do bom gigante com as crianças e tendo que lidar com isso, acho que pode funcionar. Enfim, haver. Bom, e aqui pra fechar esse argumento, esse bloco aqui, sobre coisas que ficaram um pouco aproveitadas, eu queria falar da representatividade. Você tem ali o Korg, você tem a Valkyria, aliás, o que foi feito com a Valkyria? Ô, Tessa Thompson, tão boa atriz, maravilhosa, tá lá em Westworld, que eu acompanho muito bem, aliás, acompanho Westworld, tá muito bom. Mas Tessa Thompson, maravilhosa, o personagem da Valkyria, muito boa lá em Ragnarok, e aqui ela regride, ela é diminuída. O que é aquela piadoca, aquela piadela com a caixa de som e a bomba? É boa? Talvez. Por quê? Porque sim. E é isso, né? Enfim. Mas a Valkyria e o Korg, na questão LGBTQIA+, na sua homoafetividade, não sei, é dito de um jeito, e mostrado de um jeito tão lateral, tão anedótico, que eu não sei se configura uma representatividade de fato, ou se fica diminuído, sabe? Eu fiquei muito na dúvida. Coloca aí nos comentários o que você achou. Se a questão da Valkyria e do Korg da representatividade representa mesmo, ou fica meio lateral, meio diminuído, não sei, fiquei nessa dúvida. Outra coisa, o que é o design dos monstros? Os monstros são genéricos, eu não sei nem lembrar de cabeça qual é a forma daqueles monstros. O que é aquela invasão em Asgard? Tudo escuro, tudo estranho. Por que o Gorr foi lá? Por que o Gorr pegou as crianças? Por que ele ficou parecendo um vilão de as criancinhas, tipo o esqueleto do Rimei? O que foi aquilo? Sabe? Enfim, é um filme com ótimas, excelentes ideias de uma sala de roteiro, sabe? Brainstorming. Vamos jogar piada, vamos jogar piada e tal. Mas na hora da resolução, na hora da aplicação, na hora do drama, do investimento que você tem ali na história, fica tudo meio frouxo, fica tudo meio folgado, sabe? Você não se importa com nada, nem com ninguém. Fica uma aventura rasa, episódica, colorida, meio lissérgica, isso também é um ponto que pode se considerar positivo, né? O paralelismo muito bom com os traços do Jack Kirby e tudo mais. Tem momentos muito bons, mas é um filme, como eu disse, frouxo, solto, sem gravidade, que você não se importa e que eventualmente, se você desligar o cérebro e for pra galhofa, você pode se divertir muito. Enfim, esse não foi o meu caso. Bom, então, por isso tudo, a minha nota para Thor, Amor e Trovão é nota 5,5. Sem 5,5, meio ponto acima do ruim e pra mim pior, Multiverso da Loucura, por conta do elenco e da galhofa e da autoconsciência que o filme tem de si, mas é um filme bem esquecível dessa fase 4 da Marvel. Que fase, meus amigos, que fase. Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Caso ainda não tenha se inscrito, rumo aos 2 mil inscritos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.